Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda É o bicho Murila Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito No baile da quebrada Eu trombei uma novinha Tava com a amiguinha E ela tá na boca Tá louca Tá louca Tá louca Tá louca Pra sentar na rola Tá louca Tá louca Tá louca Tá louca Pra sentar na rola Pra sentar na rola Pra sentar na rola Pra sentar na rola Lô quando ela tá Do que sei lá Acho que é de bala, de doce também Diga tua Lô quando ela tá Do que sei lá Já vi ela com bala Com doce também Com gato aba Pico verde Orbital Deixa ela passar no mal Fica louca 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 Pra sentar no pau Pico verde Orbital Deixa ela passar no mal Fica louca Louca Ta louca Pra sentar na rola Tá louca Tá louca No baile da quebrada, eu trombei uma novinha Tava com a amiguinha e a lata na boca Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Pra sentar na rola Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Pra sentar na rola Na rocona ela tá, do que sei lá Acho que é de bala, de doce também, de gatuaba Na rocona ela tá, do que sei lá Já vi ela com bala, com doce também, com gatuaba Pico verde, orbital, deixa ela passar no mal Fica louca, 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 louca Pra sentar no pau, pico verde, orbital Deixa ela passar no mal Fica louca, 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 louca Pra sentar no pau Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Pra sentar na rola Pra sentar na rola Pra sentar na rola Pra sentar na rola